Música 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 Essa exposição, O Fruto do Espírito, ela tem um significado especial para mim, porque desde o início, minhas obras falam sobre os frutos. E principalmente nesse período, nesse ano tão diferente, ao mesmo tempo que eu gestava essa exposição, eu estava gestando o Ian. Então, assim, foi uma exposição pensada no mesmo momento em que eu estava vivendo a experiência da gestação dessa pessoinha. E ela acontecer agora, no final do ano, depois do nascimento dele, e com ele participando de alguns processos da criação dessas obras, foi bem especial. Música A vida é feita de recomeços. Sempre é tempo de recomeçar um relacionamento com Deus. A manifestação do Espírito vem por meio da fé. Música Eu sempre procurei usar palavras em verbos, porque verbos significam a ação. E assim eu desejo que as pessoas vejam as minhas obras, que elas possam sentir e agir a partir daí. Música Nesse trecho de Gálatas, Paulo fala que a partir do momento que a gente se une a Deus, não tem como o nosso espírito não reverberar bons frutos. A partir do momento que a gente tem essa união com Deus, com o Espírito Santo, o nosso espírito vai transformar nossas ações nesses bons frutos. Não tem como ser diferente. Então eu espero que essa exposição toque você dessa forma, que você possa compreender a expressão desses frutos que uma comunhão com Deus pode gerar no nosso espírito. Música Música